1, 1, 1, 2, 3 Brega, Brega, Brega Brega das aparelhagens Vanguardem Vibração Superson Imperial Clube do Remo Translação Jureti e o Brega das aparelhagens Se liga na contagem 1, 1, 1, 2, 3 Brega, Brega, Brega das aparelhagens 1, 2, 3 Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens 1, 2, 3 Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Translação DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard É quem vai detonar o Brega das aparelhagens A galera dançar Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial, Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Transação, DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ Maço, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens Agora o DJ Maço, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens E aí 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 Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar Quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar E aí Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu vou Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar, eu não vou Eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer Se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto Ela pegou meu Chico Preto Ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu vou Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar, eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer, se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto, quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto, quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto Transcrição e Legendas Pedro Negri Juriti e o Brega das Aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem, vem dançar O Brega das Aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem, vem dançar O Brega das Aparelhagens de Belém E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar DJ Tiago com o Jackson Botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato do Som Guanabara O som do seu coração DJ Mano Ribeiro do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Elson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O Brega das Aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O Brega das Aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O Brega das Aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar meu bem Vem dançar O Brega das Aparelhagens de Belém E a onda vai começar Com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir Com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar E de Tiago com o Jackson Botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiaculobato do Som Guanabara O som do seu coração DJ Manão Ribeiro do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop e som com o DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Edilson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O Brega das Aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também O Brega das Aparelhagens de Belém 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 A Arará que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora A Arará que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora Eu vou pegar a minha arara Muda o trato legal Vou pintar ela de loura Muda o seu visual Quando ela for cantar A galera vai aplaudir Dizendo Arara Loura Canta aí que eu quero ouvir Peguei a minha arara Pintei a arara de loura Arara ficou lourinha Minha arara virou loura Se a loura virou arara Se a arara virou loura Minha arara se empolgou Minha arara que eu sei cantora Peguei a minha arara Pintei a arara de loura A arara ficou lourinha Minha arara virou loura Se a loura virou arara Se a arara virou loura Minha arara se empolgou Minha arara que eu sei cantora Arara! Jura de! A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora Eu vou pegar a minha arara Vou dar um trato legal Vou pintar ela de loura Muda o seu visual Quando ela for cantar A galera vai aplaudir Dizendo arara loura Canta aí que eu quero ouvir Peguei a minha arara Pintei a arara de loura A arara ficou lourinha Minha arara virou loura Se a loura virou arara Se a arara virou loura Minha arara se empolgou Minha arara que eu sei cantora Peguei a minha arara Pintei a arara de loura A arara ficou lourinha Minha arara virou loura Se a loura virou arara Se a arara virou loura Minha arara se empolgou Minha arara que eu sei cantora Eu vou pegar a minha arara, botar um trato legal Vou pintar ela de loura, botar o seu visual Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir Dizendo arara, loura, canta aí que eu quero ouvir Peguei a minha arara, pintei a arara de loura Arara ficou lourinha, minha arara virou loura Se a loura virou arara, se a loura virou loura Minha arara se empolgou, minha arara que sem cantora Peguei a minha arara, pintei a arara de loura Arara ficou lourinha, minha arara virou loura Se a loura virou arara, se a loura virou loura Minha arara se empolgou, minha arara que sem cantora Peguei a minha arara, pintei a arara de loura Arara ficou lourinha, minha arara virou loura Se a loura virou arara, se a loura virou loura Minha arara se empolgou, minha arara que sem cantora Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre é quem comanda e faz você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre é quem comanda e faz você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre é quem comanda e faz você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando E a multidão vai gritando DJ Gerson DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando E a multidão vai gritando DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson DJ Gerson As melhores vinhetas, riqueçagem autoastral Segura a galera do começo ao final É hora de dançar, de agitar, de balançar Segura DJ Gerson, faz a onda, vamos lá DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda, que a galera quer dançar Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda, que a galera quer dançar Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando E a multidão vai gritando DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando E a multidão vai gritando DJ Gerson As melhores vinhetas, mixagem alto astral Segura a galera do começo ao final É hora de dançar, de agitar, de balançar Segura DJ Gerson faz a onda, vamos lá As melhores vinhetas, mixagem alto astral Segura a galera do começo ao final É hora de dançar, de agitar, de balançar Segura DJ Gerson faz a onda, vamos lá DJ Gerson DJ Gerson A CIDADE NO BRASIL É a força demolidora do Tauá, o prêmio é 1 e 2 fazendo você balançar Esse é o melhor assunto para a qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá, o prêmio é 1 e 2 fazendo você balançar Se a galera veio aqui pra dançar, Tecnobrega, o prêmio é vai tocar Onde ele toca é a maior agitação, o prêmio é do Tauá, é o som do seu coração 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, esse som é do Tauá 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, é o melhor som do Pará Júlia Tia e o Tecnobrega do Premier Esse é o melhor som do Pará, a qualidade que faz você dançar É a força demolidora do Tauá, o prêmio é 1 e 2 fazendo você balançar Se a galera veio aqui pra dançar, Tecnobrega, o prêmio é vai tocar Onde ele toca é a maior agitação, o prêmio é do Tauá, é o som do seu coração E a galera veio aqui pra dançar, Tecnobrega, o prêmio é vai tocar Onde ele toca é a maior agitação, o prêmio é do Tauá, é o som do seu coração 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, esse som é do Tauá 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, é o melhor som do Pará 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, esse som é do Tauá 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, é o melhor som do Pará 1 e 2 feito pra você dançar, Prêmio é, esse som é do Tauá Um e dois, feito pra você dançar Premiere, é o melhor som do Pará Um e dois, feito pra você dançar Premiere, é o som do Pará Um e dois Hoje você vai curtir, hoje você vai dançar O verdão arrasador, agora em quem vai tocar? Palmeirense faz o show, pra galera agitar É a qualidade total, que toca o seu coração DJ Marquinho comanda, agitando o povão Palmeirense é o som da sua paixão Hoje você vai curtir, hoje você vai dançar O verdão arrasador, agora em quem vai tocar? Palmeirense faz o show, pra galera agitar É a qualidade total, que toca o seu coração DJ Marquinho comanda, agitando o povão Palmeirense é o som da sua paixão Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar Palmeirense é o som que faz você delirar Vem pra nossa festa, vem curtir, como sou Palmeirense Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar Palmeirense é o som que faz você delirar Vem pra nossa festa, vem curtir, como sou Palmeirense Hoje você vai curtir, hoje você vai dançar O perdão arrasadou, agora é quem vai tocar Palmeirense faz um show pra galera agitar É qualidade total que toca o seu coração DJ Marquinho comanda agitando o povão Palmeirense é o som da sua paixão Hoje você vai curtir, hoje você vai dançar O perdão arrasadou, agora é quem vai tocar Palmeirense faz um show pra galera agitar É qualidade total que toca o seu coração DJ Marquinho comanda agitando o povão Palmeirense é o som da sua paixão Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar Palmeirense é o show que faz você delirar Vem pra nossa festa, vem curtir como o som palmeirense Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar Palmeirense é o show que faz você delirar Vem pra nossa festa, vem curtir como o som palmeirense Vem pra nossa festa, vem curtir, vem dançar Palmeirense é o som que faz você delirar Vem pra nossa festa, vem curtir como o som palmeirense Vem pra nossa festa, vem Lakes E chose no palmeirense Vem pra nossa festa, vem e hurtaaru Vem pra nossa festa, vem e ré konkuruggling us Então veja tudo que toca o som palmeirense Vem pra nossa festa Vem pra nossa festa, vem e em para nossa festa Vem pra nossa festa, vem ShawnaQué Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho Vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar E toca, 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 bonitinho pra galera balançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Dançar, dançar, dançar com o dinheidinho Vamos lá, arrepiadinho Vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar E toca, e toca, bonitinho pra galera balançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Dançar Espero, baby, vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o transassom, o campeão É o transassom, o campeão É o transassom Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão A força desse som vai tocar seu coração DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com o transassom, o campeão Transassom Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transassom É o campeão, é o campeão Dispel, baby Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o transaço do campeão É o transaço do campeão É o transaço do som Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão A força desse som vai tocar teu coração DJ Hilton e DJ Ademir vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Vem dançar com o transaço do som Vem dançar com o transaço do som Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão Vem dançar com o transaço do som É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do rubi, rubi, rubi Rubi, rubi, rubi Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do rubi, rubi, rubi O som que bate forte, iluminação a laser Rubi é poderoso, a nave tá no ar O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona É o Gilmar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, Rubi Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, Rubi O som que bate forte e ilumina são a laser Rubi é o poderoso, a nave tá no ar O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona É o Gilmar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar O som que bate forte e ilumina são a laser Rubi é o poderoso, a nave tá no ar O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem detona É o Gilmar Dance com o Rubi, dance sem parar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, a nave vai decolar Dance com o Rubi, dance sem parar A festa vai começar A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão A galera gosta dele, ele veio pra ficar Quando ele canta e dança, faz você delirar Canta, Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta, Vlad, que a galera quer dançar A galera gosta dele, ele veio pra ficar Quando ele canta e dança, faz você delirar Canta, Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta, Vlad, que a galera quer dançar No chamada geral, no rádio meu irmão, no comando geral, na televisão Vlad é sucesso em todo o Pará Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Aonde ele faz o show ninguém pode ficar parado Já conquistou o Pará, esse cara é considerado Ele chega, ele agita, faz você se balançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Yeah! J-j-j-j-jurandir! A galera gosta dele, ele veio pra ficar Quando ele canta e dança, faz você delirar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar A galera gosta dele, ele veio pra ficar Quando ele canta e dançar, faz você delirar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar No chão, manda geral, no rádio meu irmão Comando geral, na televisão Vlad é sucesso em todo o Pará Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Aonde ele faz o show, ninguém pode ficar parado Já conquistou o Pará Esse cara é considerado Ele chega, ele agita, faz você se balançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Aonde ele faz o show, ninguém pode ficar parado Já conquistou o Pará Esse cara é considerado Ele chega, ele agita, faz você se balançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Canta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Arrebenta Vlad, que a galera quer dançar Hoje te espero pra dançar Curtindo o Clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso Som do seu coração Hoje te espero pra dançar Curtindo o Clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso Som do seu coração De castanhal pra todo o Pará DJ Aroto Detona faz a galera dançar A galera dançar com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar Júri e o técnico prega do Clube do Remo Hoje te espero pra dançar Curtindo o Clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso O som do seu coração Hoje te espero pra dançar Curtindo o Clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso O som do seu coração De castanhal pra todo o Pará DJ Aroto Detona faz a galera dançar A galera dançar Com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem curtir o clube do remo, vem, vem balançar Com o som clube do remo, vem, vem dançar Vem curtir o clube do remo, vem, vem balançar Hoje te espero pra dançar, curtir o clube do remo Eu vou te conquistar, vamos juntos, girando no salão Clube do remo, sucesso, o som do seu coração Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo Eu vou te conquistar, vamos juntos, girando no salão Clube do remo, sucesso, o som do seu coração De castanhal pra todo o Pará, de dinheiro, de turna Faz a galera dançar, a galera dançar Com o som clube do remo, vem, vem dançar Vem curtir o clube do remo, vem, vem balançar Com o som clube do remo, vem, vem dançar Vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar Com o som clube do remo, vem, vem dançar Vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar Com o som clube do remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do remo Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Tidê Nélio, Tidê Nildo Agita a multidão Tocando só sucesso pra galera no salão Da vigia pro Pará Ele toca em todo estado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar Com o Mengão, o consagrado O melhor som do Pará Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar Com o Mengão, o consagrado O melhor som do Pará Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Esse som tem qualidade, ele é digital Ele é quem comanda toda a região Quando ele toca, ninguém fica parado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Didi Nélio, Didi Nildo, agita a multidão Tocando só sucesso pra galera no salão Da vigia pro Pará, ele toca em todo estado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado Vem agora, vem curtir Vem agora, vem curtir Vem agora, vem dançar Com Mengão, o consagrado Mengão, o consagrado A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região Qualidade digital, o só é sensacional Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região Qualidade digital, o só é sensacional Johnson, 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 Johnson 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 Qualidade digital, função é sensacional Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Eu quero sair sozinho pra dançar Com brega por aí, sem ter hora pra voltar Amanhã cê tô mandando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Surandir Surandir Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Ele é do rádio e da televisão Agora é o DJ consagrado pelo povão Agita, detona, faz a festa com emoção DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado A festa é pra vocês, tá na hora de dançar Quando ele toca, ninguém para, pega a gata E vem pra gata, que não prega agora Se DJ Brasil vai detonar Esse é o DJ Brasil, respeitado do Pará Jurandir Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Esse DJ ele agita e não deixa ninguém parado DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado Ele é do rádio e da televisão Agora é o DJ consagrado pelo povão Agita, detona, faz a festa com emoção DJ Brasil, esse DJ é consagrado A festa é pra vocês, tá na hora de dançar Quando ele toca, ninguém para, pega a gata E vem pra gata, que não prega agora Se DJ Brasil vai detonar Esse é o DJ Brasil, respeitado do Pará DJ Brasil, esse DJ é respeitado DJ Brasil, esse DJ é consagrado E aí 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 E aí